Nós estamos aqui na 10ª Companhia de Bombeiros Militar de Presidente Dutra. Do meu lado está aqui o Sargento Holanda, que vai falar pra gente do novo número. Alguém que esteja interessado exatamente de guardar o número para algo importante, até às vezes necessidade mesmo. Sargento, eu queria que você falasse aí do novo número, aqueles que realmente precisam do corpo de bombeiro. Às vezes a gente vê queimadas, resgate, e é de certo. Eu queria que você divulgasse para todos que acompanham a programação. Certo, bom dia a todos. Estamos aqui em processo de formação, nosso quartel, e nós já atendemos aqui, dando a nossa contribuição para a sociedade aqui de Presidente Dutra há mais de um ano. E nós estamos aqui para ajudá-los no que precisarem, a população de Presidente Dutra, e agora nós já estamos dispondo de um contato nosso mesmo, sem precisar passar pelos nossos irmãos policiais, que eles já têm as demandas deles. E agora a gente já tem um contato que vocês, a população, pode estar entrando em contato diretamente conosco. O número é o 99-985-310708, ok? Repetindo, DDD 99-985-310708. Esse é o nosso número de contato para qualquer tipo de situação que a população esteja precisando aí. O corpo de bombeiro está sempre pronto para dar a resposta a qualquer situação adversa na vida de cada um de vocês, familiares e cidadãos de Presidente Dutra. Sargento Orlando, que a gente deixa mais esclarecido para a sociedade, qual é o tipo de ocorrência que vocês chegam junto? Porque às vezes as pessoas podem confundir, ligar para a Polícia Militar, pensando que está ligando para o corpo de bombeiro. Qual é o tipo de ocorrência? Bem, o corpo de bombeiro tem uma função diversa da Polícia Militar. A Polícia Militar trabalha com a questão ostensiva, né? E nós do corpo de bombeiro, nós trabalhamos com busca e resgate, salvamento, combate a incêndio, a PH popularmente conhecida como primeiros socorros. Esse tipo de situações, se você vê uma pessoa que caiu de moto, uma pessoa que foi atropelada, se alguém caiu dentro de um poço, fogo em residência, se você avistar fumaça dentro de um estabelecimento fechado, você pode acionar esse número aqui do corpo de bombeiros e nós estamos preparados para dar a resposta para esse sinistro. A lente da TV Cidade tem acompanhado em algumas ações, por exemplo, em acidente, o corpo de bombeiro presente. É importante nesse momento? Muito importante. Ainda mais numa região onde as pessoas utilizam bastante o transporte moto, na maioria das nossas ocorrências, quase que 90%, segundo os dados estatísticos que nós temos aqui, 90% das ocorrências que envolvem acidente de trânsito sempre tem que ter moto no meio. Ou uma pessoa que caiu de moto, ou então um choque, uma colisão que ocorreu num veículo maior, um veículo menor e uma moto. Então a gente pede para que as pessoas que são usuários de moto, que possam dirigir com cautela, pilotem suas motos com cautela, observem tudo para que não haja situações adversas na vida de vocês. Então esse é um veículo muito bom, rápido, mas também muitas vezes ele pode ser preocupante se não for utilizado da melhor forma possível. Sargento, eu vou colocar mais uma vez na tela o número da 10ª Companhia Independente de Corpo de Bombeiro, 999-985-310708, é isso mesmo? É isso mesmo, então a população aí já está sabendo, nosso contato pode ligar, qualquer situação adversa relacionado a socorro, emergência, pode entrar em contato com a gente que nós estamos aí preparados, ok? Obrigado pelas informações. Muito obrigado a todos, um grande abraço e um bom dia a todos.